Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma locução no seu vídeo usando o seu celular. Então pra você que edita seus vídeos no celular, essa é uma dica muito legal porque muitas vezes a gente não quer usar o áudio original do nosso vídeo. A gente quer fazer uma montagem, de repente um vlog, ou você está em algum lugar que você não quer ficar falando, fica com vergonha, você pode filmar tudo e depois colocar uma locução explicando pras pessoas o que está acontecendo naquele vídeo. Bom, antes de ir pro tutorial, eu quero deixar aqui um recado, já que tudo que eu mostrar em vídeo você também pode fazer com uma sequência de fotos. Então a única coisa que você vai mudar é ao invés de importar um vídeo ali pra sua timeline, você pode importar fotos, uma sequência de fotos e também fazer uma narração em cima dessas fotos. Então vamos lá, o aplicativo que a gente vai usar é o CapCut. Já tem um super tutorial, uma aula muito completa, muito detalhada de CapCut aqui no canal. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. Então se você quer aprender a editar vídeos pelo celular, não deixe de conferir esse outro vídeo, tá bom? Agora vamos lá aprender a como fazer uma locução, uma narração pelo celular. Vou abrir aqui o aplicativo do CapCut no meu celular, vou vir em novo projeto e pegar o vídeo que eu quero colocar a minha narração. Então ele já veio aqui pra dentro do programa. Atenção, pessoal, se o seu vídeo ele já tiver um áudio, um barulho de fundo, enfim, no dia que você estiver gravando aí ele já tá com barulho, aqui na frente, ó, bem no começo, tem silenciar o áudio. Então você pode clicar, tá? Que o áudio original aí do seu vídeo não vai aparecer, tá certo? Então se tiver algum barulho aí, beleza, ele vai ficar silenciado, né, vai ficar mudo. E aí embaixo da sua faixa de vídeo, aqui embaixo, tem adicionar áudio. Você clica aqui em adicionar áudio e olha só, você pode colocar um som, efeito, extraído. E tem essa última opção que seria a locução, que é o que a gente vai, né, o objetivo desse vídeo. Quando você clica aqui em locução, aparece esse microfone, né, o desenho do microfone aí no botãozinho verde. Quando você apertar, ele vai começar a gravar o que você estiver falando, tá? Eu recomendo que você já tenha um textinho aí, né, em algum lugar pra você não se perder. Então sempre que você for fazer uma locução, já prepara aí um roteirinho pra ficar mais fácil. A hora que você apertar, você vai conseguir falar e ele vai gravar a sua voz. Vamos lá, vou apertar aqui. As frutas têm muitas vitaminas e elas fazem muito bem pra nossa saúde. Bom, fiz aqui uma locução, né, temática aí pro vídeo, só pra dar de exemplo pra vocês. Tá vendo aqui, ó, todos esses picos, né, verdinhos, esses gráficos que a gente tem aqui embaixo. É a minha voz que o aplicativo gravou quando eu tava falando, tá? Aqui, se vocês precisarem, vocês podem, ó, cortar, tá? Como que a gente corta? Se quiser cortar, por exemplo, aqui um pouquinho do começo, você, né, clica aqui na faixinha. Vem aqui, ó, em dividir. Aí você pode, com o seu dedo, arrastar pra você conseguir ver melhor, ó. E excluir, né, o pedacinho que você não quer. Aí você clica e arrasta. Então, você pode fazer cortes aqui na sua narração, normalmente. E aí, ele vai ficar com a sua voz, né, o seu vídeo vai ficar aí com uma locução, com uma narração. As frutas têm muitas vitaminas e elas fazem muito bem pra nossa saúde. Bom, quero lembrar você, né, que não é inscrito. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os outros conteúdos. E sobre CapCut, já tem um vídeo bem completo, ensinando várias coisas legais nesse aplicativo. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.